Bom, aqui no monitor de notas, J1BNFE, monitor de notas, eu vou mostrar como é que faz o estorno a nota. Seleciono aqui, solicitar estorno, sim, aí tu pega, vou pegar aqui a opção 02, tem o netcode aqui, o motivo do estorno, vem aqui, coloca aqui, seleciona aqui, erro de emissão de notas, vem aqui, enviar solicitação, olha lá, o documento não foi, porque gerou um erro de log, porque aqui não está homologado pela receita, então não vou estar conseguindo estar gerando estorno aqui, entendeu? Aí tem aqui um log, aqui não vai mostrar o log, para a gente ver, vamos ver aqui de novo, solicitar o estorno, sim, Colocar aqui o motivo, já está aqui o motivo, seleciona aqui, já está aqui, vou enviar solicitação, aí está falando aqui, erro ao processar, verificar o log, log de erro, está vendo? Diagnóstico aqui, para quem não está homologado na receita, sempre fica aqui, Se inscreva no canal e deixe seu like.